E já voltamos com o programa Paraíba e seus artistas, hoje em especial, Meire Lima canta Bebê de Nateste. Bebê de Nateste, além das canções, vocês também tem shot, tem baião, canta pra gente. Vamos de shot. Vamos, leva o resto dessa saudade, Bate essa porta e diga que não vai voltar. Carregue todos os desenganos, Chame de engano a falta do bem querer, Porque o amor vive da sobra do carinho, O amor é rosa apaixonada pelo espinho, Vá pela sombra das flores do teu caminho. Derraba e saca, rasgue o ninho e pode, Leva o resto dessa saudade, Bate essa porta e diga que não vai voltar. Carregue todos os desenganos, Chame de engano a falta do bem querer, Porque o amor vive da sobra do carinho, O amor é rosa apaixonada pelo espinho, Vá pela sombra das flores do teu caminho, Derraba e saca, rasgue o ninho e pode. Ah, lita é o destino nas linhas da minha mão, Também sabia fomos dois na solidão, Mesmo presente você não estava aqui. Eu vi, eu vi, quando o futuro carregou você de mim, Eu não fiz nada, compreendi que era o fim, E nessa estrada não dá pra andar nós dois. Ah, lita é o destino nas linhas da minha mão, Também sabia fomos dois na solidão, Mesmo presente você não estava aqui, E eu vi, quando o futuro carregou você de mim, Eu não fiz nada, compreendi que era o fim, E nessa estrada não dá pra andar nós dois. Maestro, professor Bebedo Natal, explica aí pra gente, bem simples, A diferença do shot pro baião. Legal, o shot é a família mais prolixa da música brasileira, é pirulidito do reggae, O shot é aquela canção feita pra dançar dois pra lá, dois pra cá, A música é assim, o shot é em quatro, aí, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, O baião em dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bem, quem tá em casa agora vai de dois, né? De dois em dois. De dois. Vamos lá, dois, Bebedo Natal, se faz um banho depois de dois. Essa canção é minha e de minha filha querida, Lua Helena. Quando eu fiz a canção era assim, mandei um recado pra ela, Aí a irmã chegou e disse, pai, recado é feio, mandei um bilhete pra ela, aí ficou assim. Mandei um bilhete pra ela, pra dizer que fui eu que roubei as cores da make-se dela, Pra pintar minha aquarela, e confesso que adorei, tá bom que eu fiquei com o mel, E os beijos que o peito guardou, é que nas peças do meu céu, a mão, a tinta e o pincel, Na tela de um sonho de amor, irei seguir no quadro da vida, pintando os amores, Sem ela aquarela, tá voltando o gojo, eu pinto a alegria e pego a solidão, Sem a paixão, quer ver um arco-íris de felicidade, pintar aquarela, puxar a saudade, Deixa ela na tela do meu coração, mandei um bilhete pra ela. Bom demais, Bebede Natal, isso aí faz lembrar um dos seus trabalhos do mato, né? Também tem muita coisa, né? Tem muitas canções maravilhosas. Agora, por que escolher fazer um CD exclusivamente com canções, Bebede? Porque ninguém tá gravando mais canções. Você e Meire, né? Essa parceria. É, a gente olha, lógico que a música pra gente, ela também é roça. Ela tem que dar a alimentação da gente, tem que dar a vida da gente. Mas, diferente de alguns artistas, nós temos que ter compromisso com a continuidade da música brasileira. Não tem sentido, tudo hoje é pra balançar a bunda. Não tem sentido, meu amigo. Nós temos que fazer músicas reflexivas, que você faça uma análise de você pra você. As pessoas têm que se amarem mais, estão amando muito os outros, estão amando até demais e não estão se amando. E essas canções, elas são pra dentro de você, é uma viagem de você para você. Por isso a ideia da gente tá gravando. Sabendo que, comercialmente, é o mais difícil que nós temos da canção da canção. É, né? Quer dizer que o mercado não aceita muito esse gênero. Não quer vender, todo mundo tá querendo ganhar muita grana. Grana não pode marcar música brasileira, que é a música mais poetizada do mundo. Nós temos letras de músicas que são poemas, não são letras de músicas. A canção tá um pouco esquecida? Muito. Muito esquecida, é. A gente grava mais. Faz muito tempo que eu ouvi uma canção, que é uma canção que fez um sucesso desse pai. Faz muito tempo, muito tempo, 20 anos, olha, olha. E agora, Mary Lima vai cantar as canções... Porque a gente faz sucesso nas paradas, pelo menos de ônibus, né? Que isso, Vezé. Que isso. Vamos de música. Agora a gente vai fazer um baião, e eu queria antes contar uma história bem rapidinha desse baião que Bebedo Nathécio fez, a primeira parte dele, que se chama Felicidade Não Faz Medo. E Nathécio fez a parte A, bem curtinha, e ficou faltando um pedaço. Aí, Ilma Cavalcante, a gente tá querendo mandar um abraço pra Ilma, inclusive, né, Natécio? Grande poeta. Eu passei de bebê. Passei de bebê, fizeram um monte de coisa já junto, mas esse baião que eu vou fazer agora, que se chama Felicidade Não Faz Medo, é do bebê de Nathécio e Ilma Cavalcante. A primeira parte é bebê, e a segunda parte, ela tem duas partes, é Ilma Cavalcante. Vem, desata esse nó dentro de mim Ficar sem você eu fico ruim Meu peito não dá em desalinho Vem, afasta o sofrer do verbo amar Teu dengo e meu dengo misturar Uma fogueira no meu ninho Vem, que o tempo tá tossendo por nós E a confraria dos lençóis Tá doida pra ver nosso segredo Vem, abre a janela de manhã Acorda com o cheiro de hortelã Que a felicidade não faz medo Vem, desata esse nó dentro de mim Ficar sem você eu fico ruim Meu peito não dá em desalinho Vem, afasta o sofrer do verbo amar Teu dengo e meu dengo misturar Acende uma fogueira no meu ninho Vem, que o tempo tá tossendo por nós E a confraria dos lençóis Tá doida pra ver nosso segredo Vem, abre a janela de manhã Acorda com o cheiro de hortelã Que a felicidade não me faz medo Vem, que eu te espero ansioso por esse carinho Um beijo, um abraço e nesse caminho Fica do teu lado, do teu bem querer O sentimento viaja É amor de verdade machucando o peito E a felicidade se existe no mundo É ficar com você Vem, que eu te espero ansioso Por esse carinho Um beijo, um abraço e nesse caminho Fica do teu lado, do teu bem querer O sentimento viaja É amor de verdade machucando o peito E a felicidade se existe no mundo É ficar com você Ai, que maravilha, viu? Bebê Dinatércio, Meire Lima, fantástico Bebê, como é que tá aí o encaminhamento já desse CD Que vai ser um CD só de canções? Esse CD a gente tá gravando aqui pro final do ano Termina esse CD Tô fazendo um CD assim, muito trabalhado, muito cuidado Porque nossa marca da terra aqui Nós temos que deixar algumas marcas Esse ano tá fazendo dez anos de um CD que eu fiz Um CD que eu fiz, não sou cantor Eu fui nomeado, inclusive eleito, o pior cantor do mundo Eu fui ter em segundo lugar Eu ganhei os dois lugares Quem foi que fez isso com você? Você não merece isso Mas eu fiz um CD com muito cuidado Você pode pegar o CD Eu tô fazendo dez anos agora Eu gosto muito da coisa Porque quando você compra uma canção Você não leva a canção pra casa Você leva a canção pro seu coração Ou não leva E aquilo que a gente bota no nosso coração Tem que tá muito detalhado, muito trabalhoso, muito carinho E esse CD primeiro é um CD de canções O olhar desse CD é deixar um legado para as próximas gerações que estão vindo aí Fechar a porteira Como é que você vê esse cenário aqui da Paraíba, né? Da produção musical Muita gente produz ainda muito forró, né? Tem muito forró, a gente vê isso aqui no mercado Eu me preocupo muito Eu sou até o pato feio dessa história Eu me preocupo muito com a música paraibana, cara Nós temos um talento, uma vontade, uma ânsia Pra repetir, pra copiar, pra ser cor, velho Que me incomoda Me incomoda Tem hora que eu digo assim Eu vejo assim, por exemplo, o Choro da Paraíba Não tem o Choro da Paraíba, não existe São músicos cor, velho, do sul Eu fico brigando com os talentosos Tem uma menina aí chamada June do Cavaco, italiana São musicistas assim, de altíssimo nível Só toca Tem um Choro que eu não aguento mais ouvir Se toca perto de mim Coração veio aqui apaixonado, sei lá se eu tô indo pelo pelo Não aguento mais Nós não temos essa coisa E eu me preocupo Tem hora que eu fico querendo fazer um CD de Choro Um CD de Samba Um CD de Frevo O que é o nosso Frevo? O que é o nosso Frevo? O Frevo é Pernambucano? É, fica muita essa diferença Como é que eu digo que é Pernambucano se Goiânia é aqui em cima? Se Itambé e Pedra de Fogo é uma cidade só Tá na hora de você entender O Frevo é Pernambucano Basta você compreender Se ele toca em Goiânia Daqui dá pra escutar Como é que ele tá aí também Se Itambé e Pedra de Fogo não tá Não existe Por que tu não faz essas coisas? Você incentiva seus alunos a... É, eu... Eu... Eu brigo mais A diversificar Talvez eu brigo mais porque É muito forte É só daqueles que fazer a música pros colegas escutarem Meu irmão Música... Profissão, meu irmão É aquilo que dá de comer Se não dá de comer é lazer, é hobby É... É... Nós temos que encarar Que a música Paraguai passa num momento muito ruim E quando eles não encarar isso eles não resolvem o problema Nós temos que gravar Todo mundo tem que botar a cara Fazer com que as pessoas se sentam representadas na sua música O Pernambuco faz Humilhando a gente Vizinha a gente aqui A gente no subaco dele aqui Desculpa aí o... Arrobo E a valorização assim? Você acha que os profissionais em si... Eles estão se valorizando? Eles não se valorizam? Eles não mostram ele? Não tem nossa cara? Qual é a moça paraíba? Tem nossa cara a moça paraíba? Não tem nossa cara Não tem nossa cara Tem a cara de qualquer pessoa Aqui o... Manga e bicho Quando está se acabando ali Aqui está começando Pô, para com isso É... Vamos de música? Então o que Maria? Diga aí que você quer cantar E aí pessoal eu? Canto mais uma? Eu canto aqui Eu cantro um samba assim que eu tenho feito aqui Mas eu quero mandar pro Cabocçal Hora de rever valores Repensar os sonhos Se afastar das dores Recriar o tempo muito além das flores Hora do bem viver Tá na hora do outono Pegar a primavera Sai do abandono Se sentir verão e se acordar do sono É hora de viver Vamos escancar a porta Desatar os nós e repazer a horta Na felicidade a tristeza tá morta Pra gente ser feliz Faça como um vagalume Que vê na luz da lua muito mais volume Ele não se inibe nem perde o costume De aluniar Traga essa metade inteira Da felicidade que dessa maneira A gente vai pra brincadeira Quer viver e amar E passa como um vagalume Que vê na luz da lua muito mais volume Ele não se inibe nem perde o costume De aluniar Traga essa metade inteira Da felicidade que dessa maneira A gente vai pra brincadeira É viver e amar Viva Bebede na Tércio Neire Lima Quais são os contatos pra show, hein, Neire? Começando com você Então, meu 083, né? Sim Na Paraíba 8835 0756 Falar com o Meire Lima Comigo mesmo ou com o Rinaldo Vitorini Você, Bebê? Olha, o meu telefone é 8660 3940 A gente tá sem show Tá fazendo show Eu e Meire Esse é o show que a gente faz Nós dois A gente fez direto Eu particularmente Vou gravar nesse próximo ano Seis CDs E a partir daí Nós vamos ter Um bom material pra gente divulgar Para o ano É minha redenção musical Que aí a partir de Para o ano Viver somente de música Amém! Meire, você tem outros projetos Além da gravação do CD Em parceria com o Bebê? Não, no momento eu tô só nesse projeto Dedicada No projeto de Meire Lima e Canta Bebê De Natécio Mas aí continuo fazendo show Você sempre está aqui Na cidade Estou tocando Estou tocando sempre Fiz o sabadinho Agora é dia 27 Que vai passar quando esse programa? Ah, vai passar várias vezes aqui na TV Vai passar várias vezes Com certeza É, dia 27 de setembro Agora eu vou estar juntamente com Lucy Alves Com Capilé Com Cezinha Com Cezinha Que é o primeiro forró solidário Da Rede Feminina de Combate ao Câncer Isso é um show que eu já faço há 3 anos Todo ano eu contribuo com esse show Que vai ser lá na Granja São Lucas E convidar todo mundo aí Que é um trabalho assim Vocês fazem a parte de vocês É um trabalho voluntário Sempre Eu tenho meu trabalho juntamente Com o Bebê de Natécio Os nossos shows Mas aí eu tenho o trabalho Meire Lima com a minha banda Massa E você Bebê? Continua dando aulas também? Não, aposentei Adianta aposentar Mas você tem trabalho social, né? De aulas? Aqui nas comunidades? Tem aí o trabalho do Timbó Que a gente está reforçando inclusive agora Muito bacana Eu moro no Timbó de cima E tem um trabalho no Timbó de baixo Quantos alunos? Por enquanto tem pouco Tem 9 alunos Mas eu quero deixar com 30 Eu quero ficar esse trabalho contido Começa assim, né? É devagarzinho É uma semente É meio complicado É uma coisa assim Trabalhar com a comunidade É o preço Que nós temos que pagar a Deus Do que tanto nos deu Não é verdade? Quer dizer A gente faz essas canções Que vem Não sei de onde Vem do abstrato Porque Deus nos permite A gente tem que trocar isso Passar pra frente Aí dói Pra alguém fazer novamente Que bom, viu? Maravilha E o programa Paraíba e seus artistas Quer agradecer vocês, tá? Você Bebede na Teste E você Meire Lima Por esse presente maravilhoso Pra quem está em casa Acompanhando sempre a programação da TV Assembleia A imagem da cidadania Continue ligado ainda a nossa programação E eu vou deixar música aqui com Meire Lima E Bebede na Teste Muito obrigada, viu? Muito mais sucesso pra vocês Obrigada, Cádia Vamos lá Perigo eu pertinho de você É fome com vontade de comer Perigo pois a gente se incendeia Cuidado, meu desejo é cruel Eu subo nas paredes Chego ao céu Desejo corre solto em nossas veias Teu cheiro não permite eu te esquecer Por que não ficar juntos mais? Por que? Se a tua outra metade está comigo Conheço cada curva de você Teus pontos cardeais E o teu querer Então por que só queres ser amigo?